Eee, tamo de volta com Batemkaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Bom, vamos vir aqui na igrejinha com a nossa personagem, a nossa nova protagonista, a Shelly. Vamos dar a constelação pro velho aqui? Ah, cadê aquele jovenzinho que você viajava com ele? Aquele jovenzinho que viajava, o que aconteceu com ele? Ah, sim, ah... Embora eu não saiba o que aconteceu, minha bênção está com você. Por favor, não fique assim. Seu amigo vai estar do seu lado de novo, logo, logo. Ok, obrigado, senhor. Ô, louco. Eu não imaginei que esses NPCs fossem lembrar do Callas. Ah, eu me lembrei, eu coletei uma informação pra te ajudar. Eu vou te dizer tudo que eu sei, mas eu não quero confundir você. Vou te dar informação um pouquinho em pouquinho. Ah, me pergunte o que quiser ouvir várias vezes e lembre-se. Talvez tenha outros fragmentos que eu não tenha ouvido falar. Ah, se eu puder dizer, eu acho que a melhor estratégia seria coletar os Magnus um por um, usando as informações. Ah, eu vou te dar o Star Fragment aqui. Ah... Eu... O Fragmento de Lepos. Vamos lá, restaura. Eu acho que eu só tinha esse fragmento, né? Eu só tinha esse fragmentozinho. Logo, logo a gente vai estar consertando. Mas ele tem umas informações pra me dar aqui. Ah... Eu gostaria de informação. Eu não sei porquê, mas monstros alados estão tendo interesse em objetos brilhantes. Você pode encontrá-los com um pedaço de fragmento nas garras. Ah... Ah... Olha só, os novos monstros alados que a gente tá enfrentando por aí, que a gente vai enfrentar, que são os demônios, eles podem ter fragmentos com eles desse mapa estelar. Pode ser que os últimos fragmentos estejam com monstros, né? Vamos rezar aqui. Vamos pra Axelia, pro nível 30. Aê! Oh, é muito triste o que aconteceu com o Kalas, né? A gente ficou sozinho. Vamos voltar. Ah... Eu posso vender minhas fotos? Eu acho que eu posso vender. Vender as fotos que eu tirei dos inimigos lá na caverna de fogo. Vamos lá. Vende a foto do... Desse bicho aqui. Vende a foto do Guialdoblame. Pronto. O que dá pra comprar aqui? Dá pra comprar item pro Kalas, coitado. Ele nem tá mais no grupo. Vou comprar uns kebab. Pronto, vou embora. Aqui nessa loja só tem item ruim, né? O que será que vai acontecer agora com essa personagem aqui? Que ela tá sozinha. Eu quero voltar pra Xerica, mas o papai falou que é perigoso. Ele disse que o Império invadiu a cidade. Oh, louco. O mundo tá ficando mais e mais perigoso a cada dia. Eu pensei que o Celestial ia trazer... O festival do Desabrochar traria paz. Se eu fosse um pouco mais jovem, eu ajudaria... Da maneira como eu pudesse. Ah, ajudaria porra nenhuma. Vão vazar logo. Não vai ter nada aqui. Eu não tenho ideia de pra onde eu tenho que ir com esse personagem aqui. Eu acho que eu tenho que ir pro porto pra poder resgatar os personagens, né? Que sumiram. É o que faz sentido aqui. Ah, o festival ainda tá continuando mais forte do que nunca. Caramba. Com tudo isso acontecendo? Vamos vir aqui. Eu acho que eu tenho que ir atrás dos amiguinhos, né? Vamos para o Mindy, Mezenga. Vambora. Ok. Anuê. Mira. Diadema. Uai. Eu acho que meus aliados estão em cada um desses lugares aqui, não é? Vamos para a Sadal Sud, que é lá no comecinho. Onde a gente começou o jogo. Vamos para a cidade. Talvez a gente resgate algum personagem aqui. Nave impressionante. Blá, blá, blá. Olha o cara. Essa é a sua nave bonita. Blá, blá, blá. Respirar, respirar. Voltando para a cidade do começo, cara. Voltando para a Sadal Sud. Quero ouvir sobre as cinco baleias. Eu já ouvi. Não tô interessado. Eu já ouvi sobre essas cinco baleias. Vambora. O que dá para comprar aqui nessa cidade aqui do começo? Agora eu posso voltar, né? Interessante. Ó, a mulher tem vários negócios baratos vendendo aqui. Mas eu não vou querer nada, não. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. O que será que tem que fazer aqui? O que é que vamos fazer agora? Eu acho que eu tenho que ir na casa do maluco aqui, do chefão aqui, não é? Deixa eu vir na casa daquele velho que tem vários filhos e ver como é que tá a casa dele. Minhas memórias estão ficando ruins, blá, blá. As pessoas estão com medo de voar agora, porque tá cheio de monstro. Ah lá, a casa do velho. Tá cheio de parente aqui. Ah, você completou a linhagem da Tamiya. Ah lá, ele me deu item. Ah, eu me sinto doente. Muita gente tá aparecendo. Alguns dizem que não podem vir ou chegar na hora, por vários motivos. Nesse caso, você pode ter que visitar outra ilha. Ok. Você sabe o que eles dizem, blá, blá, blá. Ô, velho. Você não vai me dar nada, não? Ok. Parece que a família tá feliz aqui, né? O marido dela tá estranho, tal de Sabine. Uai. Ok. Ok. Ô, velho falando. Eu achei algum item aqui. Essa é a pintura da minha segunda esposa. Ela é uma artista. Eu não sei se ela ainda pinta, mas ela vive num livro... Olha só. Ela é uma artista... Um gênio abstrato. Tem uma foto aqui, uma pintura da primeira esposa dele. Vamos pegar. Não tem nenhum blank magnus. Tá de sacanagem comigo, né? Ah, você tá de sacanagem comigo. Vamos ver aqui, peraí. Pare, magnus. Como é que eu libero magnus mesmo que eu esqueci? Eu me esqueci como é que eu libero magnus, é... Que tá preso. Ah, é Tab. Pronto. Tchau. Deixa eu ver. Era o Tab que liberava. Vamos pegar aqui o item. Terrible painting. Pra que serve isso? Será que é pra entregar pra alguém? Isso vai dar problemas pra qualquer um que receber como... Ah, é... Isso vai dar problema pros outros, maluco. Bom. Eu acho que eu tenho que voltar pro começo do jogo agora, né? Vamos ir lá pra aquela cidade do começo. Eu vim na casa do velho aqui porque eu achei interessante vir aqui. Mas vamos voltar pro começo do jogo, que foi onde tudo começou, pra ver se vai ter algum demônio, alguma coisa pra lutar. Apesar de que o jogo, a mulher falou que tinha que ir pra algum lugar, né? Deixa eu ver... A vila... O que que tem aqui? Oh, carai. Não, não é que não. Vou ouvir em Sebaurai, que é a cidade. Essa mulher achou o marido dela. Será que ela vai me dar alguma coisa? Ah, meu marido voltou. Ele disse que você deu pra ele o meu colar. Obrigada. Ele me disse que... Ahn... Se meteu num problema, mas eu não culpo ele. Tô feliz que ele me... Ele confiou em mim o suficiente pra me contar tudo. Além do mais, eu tô feliz que ele voltou em segurança. Aceite isso. Nossa, shampoo? Ahn... Tá. Nossa, que horrível. Cura... Cura o status de paralisia. Que merda. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui as quests que eu tinha pra fazer. Tinha várias quests pra gente fazer, não tinha? Ahn... Ahn... Ah, não. Isso aqui são itens valiosos que eu já... Já tinha tido. Vamos vim lá... Vamos falar com aquele doutor... Pra ver se... Ah, peraí. Agora que eu me lembrei, cara... Tem que pegar leite aqui... E levar queijo pra uma mulher no palácio, se eu não me engano. Vamos vim aqui. Onde que fica leite aqui? Aqui. Vamos pegar... Se eu não me engano, eu tenho que levar queijo pra mulher no palácio. Vamos lá. Vou ficar guardando esse leite no inventário, né? Agora que o jogo me permite voltar, eu fiquei meio confuso. Pra onde é que eu vou? Vamos falar com o doutor do comecinho. Vamos lá. Doutor, o Callas virou vilão, doutor. Entendo. Então esse é o caminho que Callas escolheu. Ahn... Eu sinto uma premonição ruim daquele dia. Talvez isso tenha sido inevitável. Talvez a roda do destino tenha escolhido o destino do Callas há muito tempo atrás. Nós não podemos existir agora. A roda pode girar de maneira diferente ainda. Por favor, vou pedir pra você salve, Callas. Ô doutor, não tem nada. Porra. Tá bom, doutor. Poxa. Não falou mais nada. Ele não falou mais nada. O doutor não falou absolutamente nada. Caramba. Bom. Eu vou ter que dar uma andada por aqui, né? Até eu achar o lugar que a gente tem que ir. Eu já volto. Já volto. Então, galera. Ahn... Eu acho que a gente tem que visitar os lugares do começo do jogo, cara. É o que faz sentido no diálogo que a gente falou com a rainha, né? A rainha tinha falado que... Aonde nós encontramos os... Os Red Magnus... Ih, mano. Pera aí. Cadê o cara que ficava aqui? Não era pra ter um cara aqui? Não tem mais ninguém aqui, não. Como eu tava falando, a rainha tinha dito pra nós que nós tínhamos que... Voltar pro começo... Voltar pros lugares que tinham rachaduras, né? Provavelmente aqui no começo do jogo, aonde a gente encontrou o Magnus, tem uma rachadura. Vamos ver. Será que tem uma rachadura aqui? Vamos lá. Na real, eu vou salvar primeiro. Vai que eu morro aqui, né? Vamos lá. Salva primeiro aqui. Nunca se sabe, né? Vai que tem um chefão foda aqui. Eu tô sozinho? Opa! Isso é uma rachadura, então. Eu tenho que selar as rachaduras. Essa deve ser a rachadura interdimensional. Será que alguém tá preso do outro lado? Eu não tenho tempo pra pensar nisso. Mezenga, tá pronto? Tô pronto. Vamos! Era isso, então, mano? Esse lugar... Você sente o que eu sinto, Mezenga? Eu sinto também. Estranho, não é? Tem algo no ar, talvez a mesma sensação que eu senti na ilha. Vamos tomar cuidado. Isso pode ser uma armadilha. Rapaz! Interdimensional crack. Rachadura interdimensional. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ah, tá tudo branco. Meu olho. Tá tudo bem. Eu tô bem, Mezenga. Eu só me senti cansada por um momento. Sim, eu tô bem agora. Acho que eu só tô cansada. Como assim? Não parece que tem algo aqui. Vamos indo. Como assim? O que? Não tinha nada. Como assim? Não tinha nada, pessoas. Bom, pra onde eu vou, então? Pra onde eu vou, então? Agora eu fiquei confuso, cara. Eu entrei na rachadura, não tinha nada. O que eu faço agora? Que esquisito, cara. Será que eu consigo entrar no palácio e falar com o líder dessa região aqui? E ver se ele tá... Se ele ainda tá acovardado? Ah lá, dá pra entrar. Vamos subir e vamos falar com o cara aqui. Acho que a sala dele é pra cá, não é? Nossa, eu tinha me esquecido pra onde aqui era a sala do cara. Ah, tem uma mulher aqui, ó. Ah, ei, aguenta aí. Essa é uma área restrita agora. Ah, o império... Durante a estada do império, eles causaram problema. Lorde Rodolfo tá furioso. Ah, estamos limpando o telhado. Desde então. Cuidando das flores e, é claro... Prestando atenção nos peixes. É por isso que o telhado tá fora dos limites. Volte mais tarde. Ok. E essa sala aqui? Ah, essa é a cozinha. É... Uma dessas mulheres aqui... Me pediu queijo. Pera aí, esse cara aqui não é? Pera aí. Não, essa mulher aqui tinha me pedido queijo na outra vez. Mas eu não tenho. Ahn... Ela precisa de iogurte. Não é queijo, é iogurte. O tempo vai passar depois, vai virar iogurte. Eu volto aqui. Então, não dá pra subir e falar com o Lorde Rodolfo. Vamos vazar, então. Vamos ir pra outra região. Aquela rachadura não tinha nada dentro. Nada, 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 nada. Vamos vazar. Eu acabei voltando aqui, galera. No Palácio da Rainha. Ahn... Porque aparentemente tem uma semente que a gente vai precisar. Eu me lembro de ter visto... Eu me lembro de ter visto em um diálogo que a semente ia ser útil. Eu lembro que lá atrás do jogo a gente tinha pego essa semente aqui e feito alguma coisa com ela. Então, eu vou pegar ela de novo aqui. Vamos lá. E eu vou estar subindo a árvore todinha de novo, porque lá tem alguma coisa. Sim, bora. Caramba, a quantidade de pássaro que tem aqui. Esses pássaros não estavam aqui, não. Vamos ter que subir aqui. Eu não sei se eu vou... Eu vou deixar, vai. Eu não vou cortar a subida, não. Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui pra gente não enfrentar inimigo chato aqui. Vamos tentar ser rápido aqui. Aí, eu não quero ter que ignorar o combate, né? Toda hora. Vamos subir rápido. Esses inimigos são mais fracos do que a gente. Não vou ficar lutando com eles toda hora, não. Eu devia ter vindo aqui em Anuê-Nuê antes. Justamente porque... Eu já estava aqui. Vamos salvar. Eu não tenho ideia do porquê que lá dentro não teve inimigo quando a gente chegou lá na floresta, lá na rachadura. Ó! O bicho pulou em mim, mano. Eu não lembrava disso, não. Ah... Vento. Fogo. Pote. Trevas. Vou ficar gastando nada, não. Caraca, ele é imune a fogo e vento. Justamente tudo que eu usei ali. Beleza. Defende só o necessário aqui. Só bicho ignorante. Chato. Beleza. Ô, cacete. Não tem o que fazer, não. Vamos apanhar um pouquinho. Beleza. Dance of Light. Vamos finalizar esse bicho aqui. Jogar sozinho é difícil, cara. Com o grupo é bem mais fácil, né? Beleza. Eles são fracos contra a água. Eu não me lembrava de nada, não. Vamos lá. Luz. Ah, não tem outra coisa pra usar. Ah. Caramba, ele defendeu quase tudo que eu taquei nele. E ele não vai tomar dano. Caraca, ele tomou, morreu. Sorte, hein? Ah, não tem outra coisa. Eu vou me curar. Ah. Eu vou manter minha vida alta aqui. Vamos lá. Caraca, 900. Eu não quero gastar item na próxima batalha, não. 188. 188. Esse bicho é... Ok. Ah, vamos lá. Fogo. Eu tenho que usar essa merda, né? Vento. Bruta podre. Dancing Flames. Ele não vai morrer, mas... Mas ele vai tomar um baninho. Ah, morreu. Caramba, pensei que ele não fosse morrer. Eu usei todos os elementos que ele tem em resistência. É vento, é fogo. Vamos vazar. Combate iniciou sozinho. Não é culpa minha, não. Os bichos pularam em mim aqui. Aê, tem uma rachadura aqui. We have a dimensional crack. Nós vamos entrar aqui, mesenga. Tá pronto? Tô pronto. Ok. Ah lá, é o mesmo lugar de antes. Será que no primeiro não tinha nada mesmo? Aí ela desmaiou ou eu fui na hora errada? Aqui tem uma pequena abertura na parede. Hum, alguma coisa escrita. Aqui é o Magnus do Potencial. A semente da vida de uma árvore gloriosa. Ah, eu tenho a semente comigo. Eu sabia que essa semente ia ser útil. Ah, o que significa, mesenga? A semente da vida, porra. Vamos ver. É óbvio. É óbvio que era a semente da vida. É óbvio. Eita. A Sabina tá... Maluco, chefão. Um centaurão. Ele é gay. Batalha de chefão. Luz. Fogo. Meu amigo. Espero que ele seja fraco contra luz. Porque fogo eu acho que não é não. Defende. Ele dá dano de fogo. Tô vendo ali. Ih, vou tomar um especialzão aqui. Burning Blood. Caramba. É só 22 de dano? Ah, vamos lá. Água. Água. Ele deve ser fraco contra água, né? Água. Soul Flash. Vai tomar, trouxa. Ah lá, é fraco contra os dois elementos. Água e luz. Defende. Defende. Defende aqui com o vento. Não sei por que eu usei isso aqui. Eu vou apanhar. Eu vou apanhar muito agora. Nossa, tomei Burning Blood. Ah, apanhei pouco. Ele parece fraco comparado com os outros bichos. Eu vou ter que tacar trevas nele. Fogo. Encerrar o turno. Mesmo sendo fraco, deu um dano ok. Não tenho o que fazer, cara. Eu vou só apanhar. Que isso, cara. Ainda bem que ele é fraco, né? Vamos lá. Luz. Vento. Vento. Luz de novo. Vai tomar o porradão. Ah lá, morreu. Caramba, ele era um bicho fraco mesmo? É porque eu tô sozinho, né? Daí os bichos são fracos. Ou ele era o inimigo que eu vou enfrentar daqui pra frente. Ah lá, eu ganhei um especial. Uma tigela pra upar o Ghibari. Ah lá, um... Ah! Uma... Uma nova... Como é que é o nome? Um novo... Uma nova constelação. Sabina! Resgatamos ela. O que tá fazendo aqui? Não devia ter perdido o seu tempo. Que isso? Oh, eu tava só passando. Eu pensei em fazer uma caminhada. Deve ter sido uma bela caminhada. Então, e a batalha? Como foi? Eles estão aguentando. Lady Corellia, Rei Ladegan e Duke Calbrain se juntaram. Estão fazendo tudo o que podem. Seja honesta comigo, Shelly. Precisamos encontrar a realidade. Enfrentar a realidade. Ou ela pode nos... Nos furar pelas forças. Bom, pra ser honesta, as coisas parecem piorar. Nossas forças mal estão aguentando. Eu não tô surpresa. Diferente dos cavaleiros, quase nenhuma de nossas tropas tem experiência em combate. E eles realmente não são capazes de enfrentar o inimigo. Temos que fazer algo. Eu tô com você. Vamos, a batalha da verdade está à frente. E Calas precisa da nossa ajuda, não é? Sim. Olha, Savina voltou. Vamos vazar. Beleza. Savina tá aqui com a gente. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Eu vou na rainha primeiro, antes de vazar daqui. Ahn... Ou não. Ou eu vou embora de uma vez. Onde tem outro Magnus? Agora eu tô em dúvida. Não tem um na biblioteca, né? Tenho quase certeza que não tem um na biblioteca. Deixa eu ir falar com a rainha. Ver se ela fala algo sobre a Savina. Quer ver como é que eu vou chegar lá? A rainha não vai falar absolutamente nada, mano. Mas eu vou lá mesmo assim. Ah, não. A gente tem que vir na igreja, pô. Entregar o item que a gente pegou aqui. Deixa eu falar um negócio aqui, rapidão. Elemento, vento. Ah, elemento. Prono. O especial que eu ganhei não é pra mim, não. O especial que eu ganhei não é pra mim, não. É pra outro personagem. Vamos lá. É pra outro personagem, não é pra mim, não. Vamos entrar aqui na... Na igreja. Entregar o negócio que a gente pegou. E upar a nossa personagem aqui. Vamos upar a Savina. Botar ela no 30. E vamos entregar a constelação que o velho queria aqui, né? Come on, old man. Ahn... Entregar pra ele... Fragmento. Coloca no mapa estelar. Ah lá. Ok. Se cada um dos monstros me der uma constelação, ótimo. Ganhei Light Flare, level 4. Meu amigo. Meu amigo. Light Flare, nível 4. É o elemento dela, né? Light é o elemento da personagem Shelly, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o negócio. Elemento. Vento. Eu acho que eu vou tirar... Isso aqui. Tirar o Spark of Life. Tirar o Dance of Light, que é ruim. Vamos colocar uns Yells aqui. Coloca uns Yells aqui, só pra gente dar dano. Vamos lá. Vamos vazar. Esses especiais de nível baixo eu vou tirar. Eles não prestam mais, não. O dano deles é fraquíssimo. Bom, vamos falar com a rainha. Talvez ela diga alguma coisa interessante. Aí, chegamos na sala. Ela não fala nada. Ela só fala que as Rifts, elas se abriram e que eu tenho que salvar meus amigos. Tá bom. Bom, vamos salvar o Gibari. Que é o nosso Companion. Um dos Companions mais importantes. Ele vai estar na cachoeira lá da cidadezinha do... Não da cidadezinha do começo, né? Mas ele vai estar na cachoeira da... De onde a gente enfrentou aquele Magnus da água que dropou a cabeça do peixe, né? Vambora. Ae, chegamos em Diadema. Mas o local é pra baixo, não é? A gente pousa bem aqui em cima, mas não é pra cá que nós temos que vir. E aí, criança? Mamãe é contra eu me tornar cavaleiro, mas isso não vai me parar. Vai lá, moleque. Beleza, estamos aqui. A criatura... Cloud Passage... The Fish Village... Não. Eu acho que a criatura vai estar... Aqui pra baixo? Eu acho que ela vai estar pra cá, né? Eu tenho que escalar agora o Rio Celestial aqui. Eu não preciso lutar, né? Toma. Esses bichos são fracos, cara. Eu... Eu... Tinha me esquecido que eles são papel. Vamos lá. Dá só um soco. Pronto. Tem uns Encounters aqui que eu gostaria de ignorar. Será que eu consigo? Ah lá, dropou item pro Gibari. Eu não me lembro se o Magnus daqui... Puts, agora eu tô em dúvida, cara. O Magnus daqui vai estar lá em cima? Ah, mano. Agora eu tô em dúvida. Mas vamos lá, mesmo assim. Vamos lá. No Encounters. Vambora. Eu acho que o Magnus daqui não vai estar... Não é daqui em... Não é aqui em cima. Aqui era onde tinha aquela... Aquela baleia. Aquela serpente. Mas vamos ver. Bom, galera. Eu estive lá em cima e não tinha nada, né? É como eu tinha dito. É... Não era lá. Então eu provavelmente vou ter que... É... Dar a volta aqui. Vamos dar a volta aqui pelo caminho aqui das nuvens? Eu acho que dá pra passar por aqui. Ou não dá? Dá ou não dá? Porra, dá ou não dá aqui, hein? Acho que não dá não, cara. Caramba, doido. Eu tô perdidaço aqui. Mas não tô perdido, perdido. Tô só... Ah lá, pulei aqui. Esse é um atalho pra gente voltar. Eu vou ter que ir lá no castelo de Diadema. Lutar contra o chefão que tem lá, provavelmente. Onde é que eu vou parar pulando aqui? Acho que não tem caminho normal aqui, não. Aqui era só uma parada pra pegar, só. Nem tem o que fazer aqui. Caraca, vejo vocês na merda do castelo lá. Fui! Aê, vamos lá. Aumentei a velocidade aqui pra gente chegar no castelo aqui. Vamos lá. Rápido. Chegar rapidão lá no... Seja lá o que for. Tamo aqui. Eu acho que o próximo Magnus vai tá aqui dentro, né? Ué, cadê? Vai tá aqui, vai tá aqui. Santuário do Vento. Eita! Aê, vamos entrar. Tô pronto. Let's do it! Será que ele vai me pedir mais... Ah, fodeu. Ah, tem uma pequena abertura. Ah... O símbolo... Um Magnus branco, o símbolo da liberdade. O tá... O tá... Eu não tenho. O que que era pra ter aqui? Leite? Não faz nada. Caramba! Vai tomar no cu! Eu vou ter que procurar o negócio correto, cara. Porra! Já volto, então. Que merda! O Magnus branco? Símbolo da liberdade? Que porra é essa? Que Magnus é esse, cara? Aê, galera. Descobri aqui, mano. Eu tô com o encounter desativado e o personagem entrou em combate mesmo assim. O Magnus branco é nuvem. Porra, eu fiquei pensando. Cada... Se a semente era o Magnus que abria a porta da outra árvore, então... Aqui é o Magnus branco, que no caso é nuvem. Vou botar no encounter aqui pra não enfrentar bicho chato. Ah... E vou pegar um pedaço de nuvem aqui, nessa região aqui. Tem uma máquina que produz nuvem aqui, né? Ah... Vamos lá. Pronto. Pegamos nuvem. Vamos lá. Caramba, eu fui completamente atrasado aqui por causa dessa merda aqui. Vamos lá. Se eu me lembrasse, eu tinha pego rapidinho, mas porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Castelo. Sem perder tempo. Com essa velocidade turbo aqui, a gente chega rapidinho nos lugares. Olha que maneiro. A perninha dela mexendo rapidinho. Vamos subir a escada. Vai... Vai... Reto... Reto... Aê... Pronto. Volta à velocidade normal. Pronto. Vamos lá. Vamos trollar o jogo. Vamos entrar na rachadura. Acho que o Magnus da floresta não funciona, justamente porque é onde a Shelly estava, né? Vamos lá. O Magnus branco, símbolo da liberdade que voa no céu. Nuvem, né? Era nuvem, cara. Era nuvem. Gibari. Ah lá, o Gibari está preso. Mais um centauro desse aí. Vamos lá. Porradaria. Luz. Luz. Água. Ou fogo. Fogo. Ele é forte contra fogo, né? Olha. Shine Seraph. Maluco. Vai tomar um pombão. Ele vai tomar um dano fudido aqui. 1.093. Olha o dano, cara. Porrada. Ah, não consegui dar... Errei o combo. Defende. Beleza. Esse aqui parece que ele é um pouquinho mais forte que o outro, né? Ah, vamos lá. Debuff. Fogo. Caramba! Eu estou conseguindo vários... Vários combos especiais aqui. Isso é novo. Caramba, cara. Morreu. Não. Não. Filho da mãe defendeu. Está morrendo. Ah, é fraco. Cento e pouco de dano é pouquíssimo. Ahn... Vai tomar trevas. Vou ter que dar dano de água aqui. É o elemento dele, né? Vai tomar o Whisper Wind agora. Morreu. Morreu. Eu estou achando essas lutas tão fáceis, na moral. Deveria ser mais difícil. Olha lá. Ganhou a habilidade de água para a Savina. Ganhei um broche para a Savina. Mais uma constelação. Vamos ver aqui. Savina uns itens bão, hein? Espera aí, Savina. Ahn... Deixa eu ver... Deixa o peixe podre. O elemento dela... Acho que ela dá mais dano. Acho que é água. Não sei. Tem que ter certeza. Ataque... Ahn... 95... 4x... Isso aqui é um combo de 4x. Talvez seja melhor. Eu vou tirar esse de fogo aqui, porque são combos que eu não quero ter. Ahn... Vamos lá. Água aqui. Deixa eu ver. Elemento nenhum. Não tem nenhuma luva com DPS aqui. Nenhum. Talvez usar voice com ela. Vamos ver aqui. Pronto. Bota uns voice aqui. Gibari! Somos nós, Gibari! Obrigado, Shelly. É claro. Com um pouquinho de graxa no cotovelo, eu poderia ter saído dali. Haha! Ai, ai. Eu sei. Então, como as coisas estão lá fora? Quero dizer. Quão ruim está? É. Eles estão aguentando de alguma maneira, mantendo o inimigo longe. Entendo. Bom, não temos tempo a perder. Vamos voltar aos negócios e salvar o mundo. Caramba! Gibari! Você foi rápido? Ok. Santuário do Vento. Fizemos o da árvore, fizemos o do vento. Ah... O da água, que seria o dela, nem rola. Ah, o especial era dele, pô. Elemento. O especial era do Gibari. Vamos vir aqui. Elemento. Vento. Bota isso aqui. Precisamos de elemento vento aqui. Elemento água. A gente faz isso aqui. Desfaz desse aqui. Deixa eu ver. Desfaz desse aqui. Desfaz de um remo desse aqui também. Coloco isso aqui. Eu acho que eu vou colocar... Mais mosquitos no inventário. Perfeito. Só para dar mais dano. Ah, tem um item aqui também que a gente pegou para ele, né? No combate. Aqui. Goldfishball. Ele não tinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No encounter. Liga. Game speed. 300%. Zoom. Ferrari. Liga a Ferrari, mulher. Caralho. A mulher é muito rápida, cara. She's so fast, cacete. Vamos embora. Agora, para onde nós vai? Vamos para a mira. Eu acho que em mira... Deixa eu ver. Mira. Anuí, anuí. Sadalsug. Vamos em mira salvar o Mizuchi. Em mira, provavelmente, a gente tem que pegar aquela semente que tem aqui na sala dos espelhos, né? No jardim. Vamos em aqui. Provavelmente, tem uma semente aqui para pegar. A gente tem que pegar isso aqui. A plantinha especial, né? É isso aqui. Mira's weed. Provavelmente. A erva da miragem. É aqui, não é? Ô, porra. Aê. Vamos lá. Sem ser... Sem cair na porrada com ninguém. Simbora. Ah, vim para o lado errado, caralho. Rápido, rápido, rápido. Eu estou com o iogurte no inventário. Será que ele vai estragar? Ah, lá. Ué, cadê a rachadura aqui? Ah, deixa eu ver. Não era aqui, não? A merda da rachadura? Ih, rapaz. Aonde é a rachadura de mira agora? Eu me esqueci. Caramba, eu vou ter que procurar. Não era aqui a rachadura de mira? Ah, não é aqui, não. O último Magnus está na casa da... Está na mansão, pô. Está na mansão, o último Magnus. O último Magnus está na mansão do velho lá. Vamos lá, é para cá. Vem para cá, rápido, sobe. Está na casa, pô. Está no porão da mansão. Nossa, vou ter que passar tudo de novo. Não, hoje vamos visitar o Museu do Duque. Caguei para o Museu do Duque, as crianças. Vamos embora. Está no porão da mansão a parada. Ah, a rachadura está bem aqui. Isso é bom. Eu sei que a rachadura fosse estar lá dentro. Eu ia ter que fazer o labirinto inteiro, mas eu estou pronto. Vamos lá. Tomara que a miragem não tenha sumido do inventário, né? Tem uma pequena abertura. Alguma coisa escrita. É um Magnus ilusório. Uma planta que... Não houve a razão do mundo. Ah, eu tenho a planta aqui. Mirageweed para você. Aê, porta. Abri você, porta. O grande Mizuti está lá. Vamos lá, Mino... Centauro. Eu vou espancar esse guardião. Vai morrer rapidinho. Acabou. Não tem mais como combar. Beleza, ele é forte contra trevas. Ok. Vamos dar porrada nele. Água. Água. Porrada. Porrada normal. Maluco? Vamos lá. Foi bom dano. Caramba. Ok. Espero que você... Ele matou o Ghibari! Maluco! Olha isso! Ah, que desgraçado. Começou. Começou, galera. Começou a vir babaca. A vir inimigo babaca. E aí, agora? E agora? E agora? Que ele matou o Ghibari ali. Defende. Meu, não salvei. Cara, que nojento, velho. Olha a habilidade que o bicho usa, cara. Porrada. Vento. Vento. Água. Eu queria ter o item que ressuscita, mas eu não tô com ele. Não tô com ele no meu inventário. Caramba, você tá de palhaçada comigo! Nenhum item de ataque com o morto. Ó, defende. Defende. Ah, ele vai matar ela agora. Não matou, não. Um pouco. Não tem como ressuscitar o Ghibari, não, cara. Me cura. Vamos se curar aqui. Curar faz diferença. Se ele pode dar hit e kill. Vamos lá. Vanishing grenade. Vai tomar. Boom. Não morreu ainda. Tá quase. Eu espero que você não me mate, cara. Meu amigo, quanto dano. Caraca, o Ghibari tá morto ali, tombado no chão. Ahn... Condridão. Fogo. Fogo. Luz. Vento. Vai tomar. Vai morrer agora. Não morreu. Tá quase. Vamos lá. Água. Porrada. Água. Ah, não saiu. Ah, cara. Por algum motivo não saiu a habilidade ali. Resiste a morte com a parada aqui. Sacanagem, jogo. Não saiu a parada. Eu ia combar e ele ia morrer na hora ali. Ah, tá morrendo já, ó. Deixa eu ver. Ah, tem chance de curar a morte. Vamos usar no Ghibari aqui. Essa água aqui. Não curou, não. Droga. Tinha chance de curar a morte a parada ali. Eu acho que ele morreu agora. 445. Morreu. Não, morreu. Eu acho que eu não morro pra ele, não. Eu usei dois itens que resistem a morte. Ele não me mata, não. Morre logo, cara. Você tá muito escroto com a gente. Morre logo. Toma. Toma. Pronto. Acho que ele morreu. Não morreu. Foto. Voz. Fogo. Vou ter que usar... Vou ter que misturar um elemento no outro, cara. Por que não vem carta? Morreu. Tomou Hurricane Blade. E o Ghibari tá morto ali. Ok, conseguimos uma foto dele aqui. Itens pro Grande Mizuchi. Mega Flood. Isso aqui é pra quem? É pro Mizuchi. Conseguimos até a constelação. Você tá doido? Vamos lá. Ele tá solto ou ele tá preso? Você chegou tarde, Shelly. O Grande Mizuchi tava ficando impaciente pela sua chegada. Ô, louco. Perdoe-me, Grande Mizuchi, por ter levado tanto tempo pra te buscar. Mas você confiou na gente. Você sabia que viríamos, não é? É claro. O Grande Mizuchi sabe que somos amigos. O Grande Mizuchi sente que o Mezenga tá com você também. Bom, nós vamos, Shelly. Mezenga, o Grande Mizuchi se sente... com a Minto. Sim, vamos indo. Ok. Agora vamos pra onde? Pra onde nós vai agora, hein? Pra onde nós vai? Não tenho a mínima ideia de pra onde nós vai. Ah, capital do Império, né? É lá no Vulcão agora que a gente tem que ir. É em Alfard agora. É o último Magnus que falta, né? Provável que vai ficar faltando no Lava, né? Vamos lá. Vamos lá. É lá no Império. O Império vai me atacar? Putz, será que o Império vai me atacar aqui? Ah, tô apanhando, não. Ok. Eles não estão me reconhecendo, aparentemente. Os soldados. Vamos vir dentro da igreja aqui. Rezar aqui com a Mulher. Dois níveis com a Shélia. Eu só tô ficando mais forte. Um nível com a Savina. Será que o Ghibari ganhou nível ou ele morreu? Ah, o Ghibari... Tá morto, né? Tá com a caveirinha ali. Ele pode um pá de classe agora. Agora ele vai poder ter sete cartas na mão. O Ghibari vai matar todo mundo agora. Ele vai ficar muito forte agora. Ele já era roubado, mas agora vai ficar ridículo de roubado. Vamos vir aqui. Ah lá, ele pode ter todas as cartas. O cara tá roubado demais agora. O cara agora tá ultra roubado. Vamos botar isso aqui. Bota esse Drink Deluxe aqui. Bota... Deixa eu ver. Talvez escudo de água pra resistir a fogo? Eu acho que não. Bota o camarão que cura fogo. Minha tosse tá voltando, caralho. Bota isso aqui que é dano físico. Bota isso aqui que é o remo duplo. Acho que é a melhor coisa. Vamos vir aqui em Party. O Ghibari vai tá morto? Ele tá com a vida cheia. Tira você. Coloca você. Bom, vamos ao Mizut agora, né? Vamos vir aqui. Cara, o elemento Trevas... É o mais forte que ele tem, não é? Deixa eu ver aqui. Tira isso aqui. Não presta. Esses feijões são bons. Mas eu tenho que tirar umas paradas aqui. Tira esse Aqua Burst nível 1. Coloca... Várias paradas de Trevas, 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 Trevas. Ah... O Crono vou tirar. Esses Iels, eles são uma merda, cara. Eu, sinceramente, não vou mais usar Iel. Deixa só, sei lá, o Aqua Iel nível 2, por exemplo. Ah... Deixa eu ver aqui. Elemento. Darkness. 1, 2, 3. Não, precisa de mais. 1, 2. A ult pra dar dano, que é essa daqui, precisa de 4 combos. Pronto. 4 tá bom. E tem um negócio de água também aqui. Deixa eu ver aqui. Elemento. Water. Water. 98... 50. Tira isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Pronto. GG. Vamos entregar a Constellation aqui. O NPC. Vamos ver o que ele vai dar pra nós. Encontrei. Toma aí. Ah, eu tenho duas. Lira e Câncer, né? Vamos ver. Restaura pra nós aí. Vamos ver. Câncer. Lira. Dark Flare. Ah lá, ele me deu dois itens bons. Obrigado. O Dark Flare vai direto pro nosso querido Mizuchi aqui. Vamos ver aqui. Ah, tira esse... Esse Dark Flare nível baixo aqui. Coloca o Dark Flare nível alto. Perfeito. Vamos lá. Let's go. Retornar para a aventura. Salva bonitinho aqui o progresso. E... Modo velocidade. Oh, caralho. Não foi, não? Aí, foi. Zoom. Vamos lá. O que dá pra comprar aqui nesse NPC aqui? Ele vende umas paradas boas. Ele vende a luva de soco. Compra. Ele vende essa Blue Sky Armor aqui. Vamos comprar uns negócios bons aqui. Comprar uns kebab. Eu vou descansar a asa aqui pra gente encher a vida, né? Eu acho que aquele iogurte já era, galera. Que eu tô guardando no inventário. Ele simplesmente vai... Vai virar cocô. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá aqui ainda. Eu ganho um item novo pro pássaro aqui. Pro nosso Mizuti aqui. Vamos vazar. Vamos vazar aqui. Embora desse lugar aqui. Esse vilarejo é amaldiçoado. Vamos lá. Vilarejo de asa. Vou salvar de novo aqui. Bom, esses bichos estão ficando cada vez mais ignorantes. Dando hit e kill na gente, né? Seria muito sincero. Vamos só entrar aqui na caverna logo. E se eu falar com o velho sobre o Kalas? O que será que o velho fala sobre o Kalas ter... Virado vilão? Vamos ver. Notícias viajam rápido. Eu acho que eu sei por que você está aqui. Você quer investigar a rachadura inexplicável que apareceu. Vai pedir minha permissão, eu presumo. Não fique nervosa. Eu sei que você é de confiança. Agora em diante você tem minha bênção pra entrar na caverna a hora que quiser. Obrigado. Obrigado, velho. Vai tarado. Vamos lá. Vamos pegar a lava. É óbvio que a lava é o elemento dessa região aqui, né? Não é jogo. Agora é pra vir pra cá. Oh, oh, oh. Não. Não é pra cá, não. É pra cá. É pra cá. Vou ter que lutar com alguns inimigos aqui. Porrada, porrada. Acho que vou usar fogo, vai. Whatever. Só pra dar dano. Caramba, deu pouquíssimo. Não valeu a pena, não. Luz. Água. Vento. Luz de novo. Caramba, morreu. Morreu. Boa. Ok. Se curou, maldito. Porrada. Porrada. É só vento. Toma. Morreu. Aê. Gibari, ó. O mais poderoso do grupo, cara. Esses bichos aqui, eles vão em XP bom, né? Vamos vazar. Ah, eu deveria lutar com esses bichos aqui? Acho que não, vai. Tira os encounters aqui. Vamos salvar aqui embaixo. Nunca se sabe. Vai que o jogo cracha. E eu perco o meu progresso. Esse jogo nunca crachou, se eu não me engano. Mas, vai que. Será que o Gueldoblame vai aparecer? Será que o Gueldoblame morreu de verdade? Ele caiu na lava, né? Traído pelos próprios capangas. Vamos entrar. Tô pronto. Ah, o tempo anterior foi difícil. Esse daqui deve ser também. Um calor escaldante que consome tudo. É o Magnus de lava. Vamos lá. Pronto. Easy. Vambora. Porrada. Não vou nem usar a menina que é a chefona. Ó, foto. Cunhada. Cunhada. Peixe podre. Caralho, não saiu. Não saiu. Crono. Crono. Minha skill não saiu, cara. Água. Aqua e El. Isso me deixa puto, cara. Minha skill não saiu, não. Ah, agora eu vou apanhar. Beleza. Ele dá dano de quê? Trevas. E vento. Ah, tá. Vamos lá. Água. Água. Vento. Vento. Água. Água. Ah, ele tomou um dano neutro de água. Ele não é fraco, não. Ah, vamos lá. Água. Soco. Peixe podre. Freezing Axe. Tomou um dano bom. 402. Deixa eu ver. Água. Luz. Luz. Vento. Depois eu vou combar só trevas nele. Que é o elemento que ele tem força. Ah, velho. Ele é fraco contra a luz, safado. Defende. 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 Tomar que ele não me mate. Ei. Ele usou uma tempestade em mim. Caramba, paralisou o Mizuchi. Ah, vamos lá. Fogo. Porrada. Porrada. Voz. Vento. E vamos usar o remo explosivo. Não dá pra curar o Mizuchi da paralisia, não. Bater no chefão primeiro. Ah, deixa eu ver. Fogo. 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 Pronto. Agora você tomou, né? Agora você tomou um dano fodido, né, maluco? Ah, defende. Defende. Que isso, cara? Maluco. Ah, deixa eu ver. Crono. Não, eu curei ele. Eu sou um imbecil. Eu acabei de curar o chefão. O Crono vai dar bastante dano agora. Eu combei dois elementos de cada. Espero que dê um dano bom. O Zentão deu porra nenhuma de dano. Ah, vamos lá. Porrada. Iel. Soco. Vamos usar o Hurricane. Ok. Só porradão. O que que ele fez aqui? Caraca. Ah, ele bateu no Mizuti que tá... Paralisado, cara. Maluco. Ele vai matar o Mizuti. Caraca. Criminoso, cara. Porra. Não tem o que fazer aqui. Toma. 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 Vai tomar Shoryuken. Cara, ele paralisou o bicho e matou, cara. Demônio, cara. Vou matar ele agora com a mulher. Vamos lá. Não veio a carta certa. Aí é foda. Dá pra curar o Mizuti da morte? Deixa eu ver. 66% de... Não dá. Caramba. Pensei que fosse curar ele da morte. Tinha 66% de chance de curar ele da morte. 150. Eu vou me defender. Eu acho que ele vai me dar um debuff porque eu usei o item errado. Eu usei veneno. Puta merda. Eu usei veneno aqui. Mas não tem problema, não. Porrada. Voz. Água aqui. Soco. Splash Spear. Vamos ver o dano. Filho da mãe defendeu. 500. Tá bom. Ah, tá fraco. Defende. 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 Defende tudinho. Vai morrer. Ah... Deixa eu ver... Ah... 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 Água. Água. Trevas. Físico. Água. Morreu. Especial. Toma. Não morreu ainda. Você tá de sacanagem. Fogo. Voz. Morre, cara. Maluca, não morre, não. Caixão. Pronto. Agora eu não morro mais pros ataques, não. Defende. Defende. Ele vai matar. Ah... Maluco. Caramba, defendi bem, hein. Mas ele paralisou o Gibari. Se o Gibari tomar, ele morre agora. Ih, morreu. Caraca, eu vou... Matou o Gibari. Mano, é sacanagem ele atacar duas vezes, não é? Não é errado o bagulho desse? Matou o Gibari paralisado, cara. Não é culpa minha, não, isso aqui. Ah... Vamos lá. Porrada. 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 Morreu. Caramba, quase que a gente não matou esse bicho, cara. Morreu. Freezing Axe, nojento. Caralho, matou os dois. O Mizu e o Gibari. O mesmo bagulho. Paralisou, matou. Escrotão. Tirei foto dele ainda. Ele dropa um negócio aqui, que é um crescendo. Brinco ametista. Negócio de Libra. Ah lá, meus amigos, tudo morto. Filho de uma égua. Deixa eu vir aqui. Vamos arrecer os dois aqui, mano. Não vamos usar nada, não. RNG safado, cara. Vamos lá. Você veio me salvar, Shelly. É claro, Liuji. Eu nunca desisto dos meus amigos. Obrigado por vir. Pra dizer a verdade, eu tinha quase desistido. Eu pensei que eu ia morrer. Que todos os nossos esforços tinham sido em vão. Em vão. Eu não consigo te agradecer o suficiente. Não foi nada, sério. Tá tudo bem? Consegue andar? Sim, vou ficar bem. Vamos nos juntar aos outros. Precisamos fazer o que precisamos antes que seja tarde demais. Precisamos fazer o certo. Que legal ver que todo mundo tá junto de novo. Sim, finalmente. Tô tão aliviada que estamos todos a salvo. Então, o que você propõe que façamos agora, Shelly? Vamos voltar a parar no E primeiro. Eu quero deixar que a Rainha Corelli, o Rei Ládeca e o Lorde Calbrain saibam que encontramos todo mundo. E vamos pedir pra eles perguntar o que está acontecendo pra eles. Certo, vamos logo. Hora de chutar umas bundas interdimensionais. Caramba. Vamos lá. Eu queria ter que... Nossa, eu odeio ter que voltar por aqui. Vamos lá. Velocidade máxima. Vamos descansar as asas aqui. Pra topar a vida dos outros. Eu ainda tenho iogurte comigo. O que eu tenho aqui? Ou já apodreceu? Eu ainda tenho iogurte. Item, 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 item. Vamos equipar o brinco aqui no Liud. Vamos fazer o seguinte. Antes de ir pra Anuê, 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 Anuê. Que é aquela cidade lá. Vamos salvar aqui. Sem problema. Vamos voltar lá pro começo do jogo em Sadal Sud. Vamos ir no castelo do cara lá. Entregar o iogurte pra cozinheira. E ver o que ela vai dar de recompensa. É uma missão que eu queria fazer desde o comecinho. Vamos lá. Espero que dê pra fazer. Espero que o iogurte não apodreça do nada. Vamos lá. Olá, cozinheira. Ah, o que eu faço? Ah, você tem iogurte? Tenho. Ah, você tá me dando isso? Como você é generoso? Muito obrigado. Eu vou te dar isso em retorno. Ah, mano. Fire Burst nível 2. Tá de sacanagem. Era essa a quest? Ah, mano. Era essa a quest, galera? Tá de sacanagem, cara. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Batem Kytos. Eternal Wing in the Lost Ocean. Eu provavelmente vou estar caçando a... A família daquele velho. E fazendo alguma outra coisa que eu deixei pra trás, né? Eu deixei a família do velho pra lá. Eu vou ter que ir atrás da família do velho. Essa linhagem tá toda feita. Eu vou procurar a outra linhagem aqui. Depois a outra aqui. E talvez a gente... A gente resolve essas quests aqui. Antes de zerar o jogo, beleza? Obrigado por terem assistido. E... Fui!